Tô preparando um cantinho só pra gente Bem diferente de onde você morou Aqui é longe dos problemas da cidade A vida de qualidade é vida interior Mas o seu pai não é chegado a vaqueiro Muito menos a brejeira é tão fácil de saber Mas meu conceito sempre foi de dar um jeito E eu sei que o preconceito eu ainda te vencer Mas meu conceito sempre foi de dar um jeito E eu sei que o preconceito eu ainda te vencer E o pai dela não quer deixar na minha mão Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou casar E o pai dela não quer deixar na minha mão Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou morar E o pai dela não quer deixar na minha mão Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou casar E o pai dela não quer deixar na minha mão Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou morar Tô preparando um cantinho só pra mim Bem diferente de onde você morou Aqui é longe dos problemas da cidade A vida de qualidade é vida interior Mas o seu pai não é chegado a vaqueiro Muito menos a brinjelha é tão fácil de saber Mas meu conceito sempre foi de dar um jeito E eu sei que o preconceito eu ainda hei de vencer Mas meu conceito sempre foi de dar um jeito E eu sei que o preconceito eu ainda hei de vencer E o vaqueiro não quer deixar a minha mãe Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou casar E o vaqueiro não quer deixar a minha mãe Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou morar E o vaqueiro não quer deixar a minha mãe Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou casar E o quadro dela não quer deixar ela me amar Só porque eu sou vaqueiro, mas com ela vou morar E cada um puxa seu par, pode se preparar A nossa brisadinha acabou de começar Aqui é dois pra lá, também é dois pra cá Galera do Nordato e bota mesmo é pra quebrar O povo da cidade aqui também chegou Saudade de bonita nesse meu interior Aqui é sempre escura, essa é enrolação Levanta até a poeira quando toca esse refrão Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil E cada um puxa seu par, pode se preparar A nossa brisadinha acabou de começar Aqui é dois pra lá, também é dois pra cá Galera do Nordato e bota mesmo é pra quebrar O povo da cidade aqui também chegou Saudade de bonita nesse meu interior Aqui é sempre escura, essa é enrolação Levanta até a poeira quando toca esse refrão Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Bebê, vem aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Forró do interior, aqui explodiu Aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Chama menino Alô, aqui quem tá tocando é a melhor do Brasil Alô, hoje é hoje Aumenta o volume Seforró, top VIP E Guilherme Teclas Pode acreditar Estou aqui Você foi embora Jogou tudo fora Como faço agora Guarde tudo pra mim As lembranças mais bonitas Hoje são um tormento Escrevo essa carta Para tudo agora Veja a nossa história Esse é o nosso momento Pode acreditar Ainda me pergunte Vejo no espelho Começo a delirar O sol, o seu toque Só o teu abraço Só ele pode me acalmar Sua boca vazia Minha fantasia Por onde for que eu andar Pode acreditar Pode acreditar As lembranças mais bonitas Hoje são um tormento Hoje são um tormento Pode acreditar Ainda me pergunte Vejo no espelho Começo a delirar O sol, o seu toque Só o teu abraço Só ele pode me acalmar Sua boca vazia Minha fantasia Por onde for que eu andar Pode acreditar Meu patrão, Pintos, vá Aumenta o volume Cê é top, Bip E essa é a nossa, hein Aumenta aí Chama, bebê Quem curte vaquejada E arrasta o pé Tá falando minha língua Sabe bem como é que é Vaqueiro tá em cima E o bom já tá no chão Hoje é festado A roça vai rolar as aração Quem curte vaquejada Também arrasta o pé Tá falando minha língua Sabe bem como é que é Vaqueiro tá em cima E o bom já tá no chão Hoje é festado A roça vai rolar as aração Vem! Então cola comigo E dança o dia inteiro Aqui quem tá falando É o mestre do vaqueiro Então cola comigo Aqui tem mulherada Aqui quem tá falando É o rei da vaquejada Então cola comigo E dança o dia inteiro Aqui quem tá falando É o mestre do vaqueiro Então cola comigo Aqui tem mulherada Aqui quem tá falando É o rei da vaquejada Lorival do esporte O moral da região Vem! Quem curte vaquejada E arrasta o pé Tá falando minha língua Sabe bem como é que é Vaqueiro tá em cima E o bom já tá no chão Hoje é festado A roça vai rolar as aração Quem curte vaquejada Também arrasta o pé Tá falando minha língua Sabe bem como é que é Vaqueiro tá em cima E o bom já tá no chão Hoje é festado A roça vai rolar as aração Vem! Então cola comigo E dança o dia inteiro Aqui quem tá falando É o mestre do vaqueiro Então cola comigo Aqui tem mulherada Aqui quem tá falando É o rei da vaquejada Então cola comigo E dança o dia inteiro Aqui quem tá falando É o mestre do vaqueiro Então cola comigo Aqui tem mulherada Aqui quem tá falando É o rei da vaquejada Essa é mais uma composição De Igor Pice Bora cair que grava a sonha Tô na pior Eu tô sem clima O jogo se inverteu E agora é você que volta por cima Mas não importa Só quero que volte A falta que cê tá fazendo Não há peito que suporte Depois que você me deixou Ai, ai, ai A minha vida se acabou Ai, ai, ai Tão sem graça eu confesso Tive o celular sem crédito Sem nenhum wi-fi Pra conectar por perto Depois que você me deixou Ai, ai, ai A minha vida se acabou Ai, ai, ai Tão sem graça eu confesso Tive o celular sem crédito Sem nenhum wi-fi Pra conectar por perto A minha vida tá no tédio Tô na pior Eu tô sem clima O jogo se inverteu O jogo se inverteu E agora é você que volta por cima Mas não importa Só quero que volte A falta que cê tá fazendo Não há peito que suporte Depois que você me deixou Depois que você me deixou Ai, ai, ai A minha vida se acabou Ai, ai, ai Tão sem graça eu confesso Tive o celular sem crédito Sem nenhum wi-fi Pra conectar por perto Depois que você me deixou Ai, ai, ai A minha vida se acabou Ai, ai, ai Tão sem graça eu confesso Tive o celular sem crédito Sem nenhum wi-fi Pra conectar por perto Depois que você me deixou Ai, ai, ai Tão sem graça eu confesso Tive o celular sem crédito Sem nenhum wi-fi Pra conectar por perto Se inscreva no canal Mais uma vez Eu tô sentado no sofá Embriagado pensando em você No meu cinzeiro já não cabe mais cigarros Eu tô pra morrer Não fazer o que? Mais uma vez Foi só um morceio despedido Eu tô no beco sem saída Eu já bebi todas as cervejas misturado com o tequila Não fazer o que? E o pior que você vai voltar Falando eu te amo, vem me amar E sem pensar duas vezes Eu vou te acolher Se eu só posso te ter Por uma noite de prazer Tô aproveitando Tô aproveitando Se amanhã quando acordar Não vou mais me encontrar Tô aproveitando Tô aproveitando Mais uma vez Mais uma vez Pra morrer Não fazer o que? Mais uma vez Eu vou te acolher Foi só um morrer Foi só um morrer Foi só um morrer Foi só um morrer Eu tô no beco sem saída Eu já bebi todas as cervejas misturado com o tequila Não fazer o que? E o pior que você vai voltar Falando eu te amo, vem me amar E sem pensar duas vezes Eu vou te acolher Se eu só posso te ter Por uma noite de prazer Tô aproveitando Tô aproveitando Tô aproveitando Se amanhã quando acordar Não vou mais me encontrar Tô aproveitando Tô aproveitando Tô aproveitando Se eu só posso te ter Por uma noite de prazer Tô aproveitando Tô aproveitando Tô aproveitando Se amanhã quando acordar Não vou mais te encontrar Tô aproveitando Tô aproveitando Tô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto